Graças a Deus, primeiramente a Deus, agradecer a Deus pelo nosso trabalho, não só o meu, mas os meus companheiros. Infelizmente, meu companheiro, seu amigo, se machucou. Vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível para voltar para a posição dele. Então, todo respeito, a nossa equipe sempre trabalha assim, com a humildade, para conseguir nossos objetivos. Então, a equipe está de parabéns, a equipe do Floresta foi muito aguerrida, uma equipe boa. A gente sabia das qualidades que ele tinha, então a gente tentou jogar em cima dos defeitos. Para que a gente conseguisse nosso objetivo. Então, só tenho a agradecer a Deus, os companheiros, a minha família, que está sempre do meu lado, apoiando para a gente conseguir nosso objetivo.